Ai, ai, mais um unboxing, eu aqui do lado de fora, o Bruno me expulsa pra ficar gravando esses trecos lá perto da minha casa, e aí, brincadeira, eu tenho que esperar do lado de fora, né? Ai, o problema é minha coluna, não vou aguentar ficar deitado aqui, eu vou é dormir um pouco, porque isso vai demorar, putz, grila. Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui com mais um unboxing, desta vez com Adventure Time, ou aqui no Brasil, Hora de Aventura, este é o box completo, foram lançados alguns DVDs separados, na verdade dois, contendo cada um em seis episódios, então, pra completar a primeira temporada, eles teriam que lançar, talvez, uns quatro discos por aí, mas foram lançados apenas dois em várias lojas, mas a Livraria Cultura nos trouxe, juntamente com a Orne, a Cartoon, né? Esse box exclusivo, contendo todos os episódios, e em apenas três discos, eles conseguiram essa façanha, os dois primeiros discos, são os iguais que vendem por aí pelas lojas, e o terceiro, eles deram um jeito de enfiar quatorze episódios dentro, pra não ficar lançando um monte de discos, né? Mas conseguiram, infelizmente o box completo só está à venda na Livraria Cultura, quem sabe saiam em outras lojas aí futuramente, não sei, mas vamos dar uma olhada aqui rapidinho, como está por dentro, é uma luva bem simples e fina, e temos aqui os três boxes, esses dois, você encontra aí em várias lojas, incluindo Saraio, Americanas e tal, e contém cada um, vamos ver aqui, seis episódios, vamos ver como está por dentro, aqui o disquinho, os discos são impressos pela MZ, que é a fusão da Midiolar junto com a Microservice, aqui o disco dois, também com seis episódios, e o disco três, que eles fizeram pra encaixar nesse box, até a embalagem é diferente, não sei se vocês notam aqui, também é mais durinha, tem quatorze episódios, é, conseguiram essa façanha aí, jogaram o resto, tudo num disco só, bom, linguagens, português, inglês e espanhol, e, bom, o grande lance destes boxes são a imagem, é um grande problema, na minha visão, por quê? Porque esta animação, ela é exibida na Cartoon, em widescreen, pessoal, isso, claro que se você tem uma TV de tubo, vai ficar normal, né, aquela imagem full, mas é exibida em widescreen, e se você tem a Cartoon HD, é exibida em HD, então, quando você põe estes discos no drive, você vai ver uma imagem full HD, e nem widescreen é, isso é um grande problema, eles podiam ter posto a animação em widescreen, pelo menos, já que o DVD não tem esse porte HD, pelo menos em widescreen, e nem isso, então, eu, sinceramente, não sei se compensa muito, é claro que pras crianças, elas não notam estas diferenças, então, mas a série, a animação, tem vários fãs, jovens e adultos, então, com certeza, eles vão chiar bastante, uma vez que se você der uma busca pela internet, você acha estes episódios, infelizmente, isso é contra a lei, mas você acha estes episódios em HD, então, eu não entendo o motivo da Cartoon não ter posto os episódios, pelo menos, em widescreen, mas colocaram em full, infelizmente, mas, para quem é colecionador, vale muito a pena o box, ele está bem bonitinho, como vocês podem ver, e tem todos os episódios, né, não tem nenhum extra, infelizmente, mas tem a dublagem, tem tudo direitinho, uma pena que está em full screen, mas, fazer o que? É a vida, né, uma bola fora aí, para a Warner, mas, lançaram o box, bola dentro, mas podiam ter feito um pouquinho melhor, com uma imagem melhor até, a imagem não está show de bola, está bonito, mas, podia ser bem melhor, então, é isso, pessoal, Adventure Time, a Hora de Aventura, o box completo, três discos aí, lançamento exclusivo da Livraria Cultura, até a próxima! Brincadeira, o vídeo já terminou, esse cara ainda está aqui, ai, meu Deus do céu, onde que acorda esse puto, né, já está ficando tarde, o puto vai ser assaltado aí, nem vai ver, bora, rapaz, acorda aí, Já acabou a palhaçada aí? E essa porra aqui? Bora, pega isso daqui, cacete! Peraí, peraí, tá, brincadeira, bota esse cabelo direito, rapaz, eu, hein, tá bom, agora vai, dá tchau pra ele, tchau, vai pra ele, Tchau, 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 tchau!